Bom, agora tudo está configurado aqui, eu estou na index, agora eu vou lá para aquela parte do escolho pagamento, eu já tinha mexido com esse botão da Braintree, agora vamos lidar com o botão pagar com Stripe, vem aqui, vamos editar esse workflow, quando você vier agora em Payment, olha o tanto de opções a mais, se você rolar aqui, perceba quantas opções, só para você não errar, quando você conecta o Braintree, aparecem três, os demais são do Stripe, eles ficam jogados aqui, vamos descobrir qual que é qual, vai depender da ordem que você instalou, aqui ó, greater Stripe cupom, significa que os últimos aqui são do Stripe, e se só tinha três do Braintree, eram esses três, que a gente já havia visto, então daqui para baixo, todos esses são do Stripe, e eu quero de novo, charge the current user, por que pode confundir, você tem que analisar isso que eu falei, porque o outro chama igualzinho, então eu vou usar o do Stripe, que é daqui para baixo, uma coisa boa de você notar é que tem uma diferença, por exemplo, lá no Braintree, eu configurava a moeda dentro do sistema da Braintree, aqui já não é, aqui eu já escolho Brazilian, a nossa moeda aqui, dentro do sistema da Stripe, a quantidade, 25, aqui você tem que mexer, não se esqueça, não é, então ó, do Assert for, o que que você vai pegar? você vai pegar o pedido, mas não é qualquer um, é o pedido que está lá, igualzinho ao URL, então vamos, aqui é código do pedido, ótimo, aí aqui você pega um item só, o primeiro, o último, tanto faz, porque só tem um, mas o que que você quer? você quer o e-mail, certinho, a gente já havia feito isso, descrição, pagamento do macarrão, e aqui você coloca o que você quiser no botão, então, ah, pagar macarrão, coloca o preço aqui, pode ser R$25, tudo bem? Aqui tem algumas opções, uma que eu acho fantástica, é isso aqui, ó, aceitar bitcoins, tá? isso aqui é bem interessante, tá? Bem na moda, bem tendência, tudo bem? Então, configurado, na sequência, ó, aqui é a mesma ideia, deu certo, ele continua o workflow, tá? e aí eu quero enviar a pessoa, go to page, pagamento recebido, tudo bem? Depois a gente faz algumas autorizações, então, para esse vídeo era isso, e agora vamos testar, e aí eu vou te dar a dica de onde encontrar os cartões de crédito de teste, né? Para você testar sem estar gastando, então vamos!